Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desadapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desadapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desadapar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Tchau, tchau. 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 Tchau.